Eu sei onde estão os órgãos do meu filho hoje. Eu sei, conheço as pessoas, eu sei quem recebeu. Tem duas crianças que receberam as cordas do meu filho, uma mora em Cuiabá e outra em Campinas. E os rins do meu filho, dois pacientes receberam, um faleceu e o outro mora em Poços de Caldas. O tráfico de órgãos não é uma lenda urbana e é uma coisa muito fácil de você constatar a existência. Se você tivesse um problema de saúde e precisasse de um órgão e tivesse quantia suficiente em dinheiro para pagar por um órgão, você faria a compra desse órgão? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Existem leis, existem regras e existe um governo que deve manter essas leis funcionando. E quando isso rui, aí não existe mais controle dessa situação. Qualquer um que tenha necessidade de um órgão, qualquer um que tenha dinheiro que possa pagar por esse órgão, vai pagar. Vai fazer. Foi 19 de abril de 2000, quando meu filho sofreu um acidente doméstico. Ele foi levado para um hospital, onde eles disseram que teria grandes chances de recuperação. E de uma hora para outra decidiram que ele não teria mais chances de recuperação, quando perceberam que nós éramos favoráveis à atuação de órgãos. Depois de dois dias da entrada de emergência no hospital, várias tentativas de que ele viesse a óbito foram tentadas. Inclusive, uma artéria foi cortada para a tentativa de terminar a pulsação, o fluxo sanguíneo. E não teve êxito, ele continuou vivo. Então, transferiram ele para um outro hospital, lá ele recebeu anestesia geral e teve os órgãos retirados, enquanto ainda estava vivo. Então, o médico fazia todo esse procedimento de tirar órgãos de pessoas vivas, fazer o diagnóstico de morte encefálica e distribuir em hospitais importantes no Brasil para fazer transplantes clandestinos. Então, tudo tinha a conivência total do Estado brasileiro. No início, eu usava como um soldado. Militar polícia, soldado corporal, soldado, sargento, lieutenant, primeiro lieutenant e capitão no Brasil. Comendador da Ordem dos Guararapes, no grau de cavaleiro. Inscrito no livro da Ordem dos Méritos. I used to defend the poor people, the honest people, they respect me a lot. I was very happy because I was helping poor people here to get money to buy food, to buy house, to buy everything because they were very poor, very poor. And saving life over there, everybody is still alive and happy. It's a little bit like Primo Levi's The Grey Zone. It's not like trafficking for arms because, on the one hand, it's a traffic not in bads, but a trade in goods. That is something that is going to give life to someone else. Alla fine del 2006 ero in Nepal per intervistare il capo dei Maoisti, Prachanda, era il periodo della rivoluzione. Ero in Nepal e ho saputo che c'era questo boom del traffico di organi. Qui in Europa nessuno sapeva veramente dirmi se il traffico degli organi fosse una cosa vera o leggenda metropolitana. A un certo punto ho pensato come giornalista che la cosa migliore da fare fosse fingersi malato e andare a comprare un organo per vedere se era possibile, era facile, era falso. A un certo punto ho pensato come giornalista che la cosa migliore da fare fosse una cosa vera. A un certo punto ho pensato come giornalista che i'valdi allati, per questo paese. Eu acho que eu estou fazendo isso, eu acho que é uma hora de 1,000,000 reais. Agora, eu estou fazendo isso em 30,000,000 reais. Eu estou fazendo isso em casa. Você tem que trabalhar em casa? Sim, eu tenho que trabalhar em casa. Onde está a casa? Eu estou feliz em casa. Eu estou fazendo isso em casa. Eu estou fazendo isso em casa. Eu estou fazendo isso. Você vê que você está vendo? Eu estou fazendo isso em casa. Eu acho que as pessoas, que dizem que isso é desculpa, não é bom. Você tem advogado da pobreza. Se eles precisariam de uma pedaça, eles comprariam a pedaça da pobreza. Eu acho que é um homem que dizem isso. Este homem que dizem isso é uma hipótese. Legenda Adriana Zanotto